Yugo, nós que fazemos aqui a TV Garimpando já assistimos você em várias matérias, né? Junto àquela como, por exemplo, a de Victor Jonathan, da Copa Tareco. E hoje você veio cobrir a matéria aí do Guilherme, o atleta do Taekwondo. Qual a sua expectativa aí para essa história? O que é que o povo de casa aí pode esperar dessa história? A história do Guilherme é um prazer estar falando com vocês, primeiramente. A história do Guilherme é uma história sensacional. Eu me apaixonei, foi o Orivelde que falou para mim, né? Entrou em contato comigo, falou a história do Guilherme. Mas eu fiquei apaixonado pela história. De cara, já conversei com a nossa chefia lá que a gente precisava fazer. E assim que a gente teve a oportunidade, a gente já veio aqui hoje para fazer esse primeiro dia. A gente ainda vai ter outra marcação para fazer outro dia de gravações também, para que a reportagem fique muito boa. E é uma reportagem muito bonita, né? Histórias como a do Guilherme, que são apoiadas pelo projeto Garimpando Diamantes. Elas precisam ser mostradas, né? As pessoas precisam saber que existem histórias como essas, que existem pessoas como o Orivelde, que existem projetos como esse que ajudam pessoas. E divulgar isso, eu me sinto muito feliz, muito honrado de poder estar fazendo parte dessa divulgação. É isso aí, Diogo. Nós que estamos, de fato, honrados, inclusive até um pouco nervosos de estar conversando com você aqui, um repórter de uma emissora tão renomada como a Globo. E qual é a sua opinião? O que é que as pessoas, o que é que a sociedade, de um modo geral, pode esperar de um trabalho como o do professor Orivelde, lá na comunidade do Alto São Isabel? Acho que é isso que a gente está vendo aqui na história do Guilherme, né? A história do Guilherme se resume em uma mãe que estava precisando de apoio, que estava precisando, no caso dela, de colocar o filho para praticar um esporte, não sabia como fazer, não tinha dinheiro. E, de repente, aparece o projeto do Orivelde, aparece isso como um anjo que apareceu para ela, foi exatamente como ela me retratou. E essa é a importância, não tem como descrever isso, sabe? Faz a diferença na vida das pessoas. E aí o meu papel nessa história toda é mostrar para as pessoas como projetos como esse fazem a diferença. E outra coisa, o importante também é mostrar para as pessoas que esses projetos precisam de ajuda, precisam de voluntários, precisam de pessoas que façam também a diferença para o projeto continuar existindo. E isso é muito importante. Diogo, está de parabéns. Muito obrigado por ter nos dado essa oportunidade de estar conversando com você. E agradecer mais uma vez ao professor Orivelde, que vem desempenhando esse papel. Se não fosse ele, não existia o projeto Garimpando Diamantes. TV Garimpando, a voz da comunidade. Não esquece! TV Garimpando, a voz da comunidade.